Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, bem-vindos em mais um vídeo, você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo, gente, olha só, pois bem, hoje vamos falar sobre a MC Mirella, né, que foi a última eliminada aí da Fazenda, teve uma participação polêmica, era de um lado no jogo, mudou para o outro lado depois que viu aquele carro de som, ouviu, né, o carro de som avisando para ela ficar longe do Biel, pois bem, a MC Mirella deu o que falar ontem ao postar uma foto para lá de ousada, gente, por quê? Porque ela estava dentro do carro junto com o assessor dela e aí ela postou uma foto sem a parte de cima da blusa segurando, cobrindo os seios, cobrindo os peitos, né, essa foto viralizou na internet, foi muito comentada e aí foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, viu, e aí ela explicou o porquê que ela fez isso, ela disse que ela estava voltando do hoje em dia, que ela participou ao vivo lá e aí ela falou o seguinte, que estava muito calor dentro do carro, o carro não tinha ar-condicionado, será? Estava muito calor dentro do carro, aí ela decidiu tirar a parte de cima da blusa, né, e enfim, ela falou que o trânsito parou, né, porque quem mora em São Paulo sabe que tem trânsito para mesmo, dependendo do horário, né, e o horário local, mas será que o carro não tinha ar-condicionado, hein, Mirella? Pois bem, abriu o vidro, né, Mirella? Mas, né, a gente sabe, né, que vale a pena alguns likes aí na internet, né, mas enfim, e aí o assessor dela, que estava do lado, falou, olha, o que será que o Mariano está achando disso, hein, vai achar disso se ele visse essa imagem, aí ela falou um palavrão lá para ele que a gente não pode repetir aqui, mas a Mirella deu o que falar e mais uma polêmica dela, já que ela teve uma participação polêmica lá na Fazenda, né, gente, mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, enfim, a gente não pode pôr a foto aqui, né, porque é uma foto, digamos assim, bem ousada, tá, o YouTube não permite, mas ficamos por aqui, meu Instagram, arroba André Ponte, sigam lá, espero vocês por lá, convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias, então não deixa de se inscrever, não, continue ligado para o canal e a gente se vê em outro vídeo, então, até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.